Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer nosso senhor. Obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, sou muito feliz com tudo meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? Então meus amores, hoje nós vamos fazer o que é essa linha? Empadinhas de frango. Mini empadinhas, né Sarinha? As bichinhas que a gente comprou são miudinhas, mas resumindo, a gente vai precisar de duas, dois copos desses de farinha de trigo, uma gema, eu coloquei aqui pessoal um copo mais ou menos de margarina, não sei se vai pegar mais ou menos, mas bora ver lá. E uma xerquinha dessas menor de água. Então vamos lá? Ah, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Para a massa não ficar sem sal, ó. Coloquei uma pitadinha de sal. Então vamos lá. Eu já lavei minhas mãos, tá bom? Minhas mãos estão limpas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar... Pronto. Então meus amores, ó. Eu tô misturando aqui o sal na farinha de trigo. Agora a gente vai colocar a gema, uma gema. E vai continuar misturando. Se você não quiser colocar a água, pode colocar a leite, tá bom, meus amores? Agora a gente vai começar, ó. Vou pegando aqui de pouco, ó. Porque empada, empadinha, empadão, muito, muito, muito. Pega muita margarina, pessoal. Praticamente, ele é feito só disso, de manteiga e trigo. E vai muito. Como eu comprei umas... Umas forminhas, mini forminhas de empadinha, aí eu resolvi hoje trazer pra vocês, mostrar a mini empadinha. Ó, agora eu vou colocar um pouco de água. E vamos lá. Dando ponto de nossa massa. Tem que misturar assim. Ó, vocês já estão percebendo que ela já mudou, né? Tá tipo uns farinhados, uns farinhados. Misturando aqui, ó. Já já vou ter que botar a mão na massa, meus amores. E não tem como fazer a empadinha sem pôr a mão na massa. Olha, ó. Coloca mais. Uma colher dessas. E agora a gente vai colocar a mão na massa. Ó. A gente tem que salvar a massa, a gente tem que ir vendo, ó. Um ponto na mão. Ó. Tá vendo, meus amores? Mas como mudou, eu não vou colocar mais margarina, ó. Foi praticamente um copo. Ficou só um pouquinho embaixo. E a água também eu usei, ó. São uns três dedinhos d'água. Aqui era meia cheia. A nossa massa, ela já deu ponto, ó. Ó. Se você for fazer muitas empadinhas, você faz com um quilo de massa. Tá bom, meus amores? Aqui era só dois copos. Ó. Você viu? No estante a gente faz mini empadinha, empadinha, ó. A nossa massa ficou maravilhosa, ó. Nossa, mas ela uniu rápido, ó. Quando você fizer isso aqui, a mão fica assim, limpa. É porque já tá no ponto. Já deu ponto. E aí não precisa mais colocar nem margarina, nem leite, nem água. E agora, meus amores, a gente vai deixar essa massa descansando por uns 20 minutinhos. E já já a gente volta pra gente montar as nossas empadinhas. Então, meus amores, depois de 20 minutinhos, a gente voltou pra gente agora... Ó, como ficou a nossa massa. Pra gente modelar as mini empadinhas, ó, meus amores. Vai ser nessa forminha pequena. Ó, a gente vai pegar um pedaço. Pera aí. A gente vai pegar... A gente vai pegar um pedaço e um da massa, ó. E aqui a gente vai fazer isso, ó. A gente vai colocando, ó. Ó. Vai fazendo assim, ó. E ela vai subindo, ó. Vocês estão vendo? Ó. Muito fácil, pessoal. Fazer empada. Muito fácil mesmo. Ó. Se você quiser ela fininha, se você quiser engrossar mais, ó. Ó. Aquele boquinho deu da gente... Da gente puxar aqui, ó. Aqui, meus amores, vai ter o recheio. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá o recheio. Ó o recheio aí, ó. Então, o que que tem aí? É frango, meus amores. Eu peguei esse frango, eu cozinhei. Desfiei. Como eu desfiei esse frango, vai tá... É um vídeo no canal, tá bom, meus amores? Foi de uma forma muito rápida, é fácil. Como eu desfiei esse frango. Aí, ó. Você coloca o que você quiser. Eu coloquei o quê? Eu coloquei aqui milho verde. Depois, botei creme de leite. Refoguei ele com todas as verdurinhas. E ele ficou desse jeito que vocês estão vendo, tá bom? Mas você pode... Como é que se diz? Refogar. Fazer o seu recheio do jeito que você tem costume e gosta, tá bom? É só a opção aí do jeito que eu fiz a minha. Então, ó. Aqui a gente já fez, como vocês estão vendo, ó. Agora a gente vai pegar, ó. Vai colocar o recheio, ó. Ó. O creme de leite deixa ele assim, meio... Meio molhadinho. Não tá seco o meu recheio, tá bom? Ó. Ó. Ó, esse aqui eu vou fazer bem recheado, ó. E aqui, depois a gente vai fazer a tampinha deles. Ó. E aqui a gente vai fazer aqui outra pra vocês verem, ó. Dessa aqui eu já peguei mais massa, ó. Aquela lá eu fiz fininha. Essa aqui eu já tô fazendo bem recheada pra vocês verem, ó. Ó, você vai fazendo isso. Vai só rodando, ó. A massa vai, tipo, ó. Transbordando, ó. Já já vou tirar esse excesso, tá bom, meus amores? Da massa, ó. Se você quiser mais grossa, mais fina. Vai do gosto, de opção, de cada um. Ó. Essa aqui vai ficar mais grossinha. E agora que a gente faz isso, ó. Ó. Você vai cortando aqui, ó. Ela vai... Ó. E aí você vai colocando pra cá, ó. Depois aproveita. Ó. Você vai tirando aqui as bordinhas dela, ó. Aí tampa assim, ó. Muito fácil fazer empadinho. Ó. E agora aqui a gente vai fazer o mesmo processo, ó. A gente vai pegar o frango, vai colocar. Vamos dizer assim, nossa, eu nunca vi empadinho com milho verde. Depois aqui no Piauí tem, pessoal. Aqui vocês podem pensar aí. Aqui tem tudo que vocês possam imaginar. No imaginário de cada um de vocês aqui no Piauí tem. Tudo que vocês possam imaginar aqui tem. Então aqui a gente, nessa ali, a gente compra empadinho que tem milho verde, sim. Tem umas que tem até azeitona. Ó. Eu fiz essa aqui também bem recheadinha. Eu vou colocar aqui. E isso eu vou fazer no processo em todas, ó. Eu não vou mostrar fazendo em todas, senão o vídeo fica muito longo, ó. Pega um pedaço, ó. Você pode, ó. Você pode ir fazendo já na mão. Ou já pode ir fazendo também na... Na... Na forminha, ó. Ó. Você vai fazendo isso, ó. Só fazendo isso. Ó. É só questão de... Ó. Rapidinho. Nisso eu já coloquei ali o forno pra ir aquecendo, tá bom, meus amores? Pra gente assar nossas... Limpadinha. Mini, mini. Desculpa. Mini empadinha. No dia que eu comprei essas forminhas, eu falei que eu ia fazer uma receita. Então é essa. Eu comprei essas bichinhas. Essas forminhas, pessoal, foi três reais. Vocês que não acompanham o vídeo, que eu mostrei. Dinheiro doze, né, Sarinha? Acho que doze, ou é dez, sei lá. Acho que sim. Ó, o processo, ó. Vou mostrar só essa. Essas aí eu já vou tampar pra vocês verem como eu tampo. Aí quando eu voltar já vai ser elas prontas. Então, como é que a gente tampa? Você pode fazer a tampa dela, pegar um rolo e abrir. Mas eu vou abrir ela aqui na mão mesmo, tá bom, meus amores? Ó. Como sou um mini, ó. Faço isso, ó. Aqui vai ser a tampa dela. Ó. Você faz assim mais ou menos redondinho. Bora ver qual que eu vou tampar. Vou tampar essa. Ó, você vai fazendo isso. Fica uma massa muito boa, muito gostosa de trabalhar, ó. Ela não se desmancha nem nada. Ó. Vai fazendo assim. Coloca em cima, ó. Aí aqui, ó. É só fechar a empadinha e tirar o excesso, ó. Vão vendo? Vão vendo? Então, é assim. É feita a empadinha aqui do Piauí, meus amores. Tudo que vocês possam imaginar que tem. Gente, eu vou comprar a rapadura pra mostrar pra vocês direito. Uma coisa muito conhecida aqui do Nordeste. As rapaduras. É tipo um doce, meus amores. Ela é feita com a... Com a coisa do... Da cana. Da cana de açúcar que se faz. Ó. Ela é fechadinha. Agora eu vou... É... Fazer em todas. E quando eu voltar, meus amores, vai ser... Ó. Vai ser mostrando a gente pincelando nossas empadas. Ó. Você pode fazer isso assim na mão, que é até mais rápido. E aqui a gente tá fazendo a tampinha. A tampinha da nossa segunda mini empadinha. Minipadinha. Eu acho que aqui é mini empadinha de aniversário. Vocês já foram em aniversário que tinha mini empadinha, meus amores? Deixa aí nos comentários. Escreve aí. Pois eu nunca fui um aniversário pra ter mini empadinha, né, Sarinha? Sim. Mas deve ser muito chique a pessoa ir pro aniversário que tem mini empadinha. Nossa. Com a cor. Com o refri, né, Sarinha? Sim. Então é isso, meus amores. Eu vou continuar aqui, ó. Eu fio essas duas pra vocês verem. E agora eu vou continuar fazendo aqui as outras. E quando a gente terminar todas, eu volto pra gente pincelar nossas mini empadinhas. Meus amores, agora a gente vai pegar, ó, uma gema e vamos pincelar. Olha como ficou nossas empadinhas. Aí você vai pincelar assim, ó. Ó. E vai fazendo esse processo em todas. Ó. As mini empadinhas. Que ela é pequenininha. Eu vou mostrar a diferença pra vocês do normal pra essa daí. Normal. Acho que vocês estão vendo aí, né, meus amores? Já mostra. É porque sobrou um pouquinho de massa aí. Essa daí já tá faltando só a grande. Ó. Que é essa normal. Olha a diferença. A mini pra normal. Eu vou pincelar ela também. E agora a gente vai levar pro fogo, pro forno. Quando tiver pronto, a gente volta mostrando como ficou a nossa limpadinha. Então, meus amores, como ficou a nossa limpadinha, ó. Ficaram lindas, né? Agora a gente vai desenformar pra vocês verem, ó. Ó. Ela sai super delicada. Super fácil, né? Super fácil, né? Pra fazer isso. As mães ainda estão super quentes, ó. Mas eu coloquei milho, meus amores. Pra dar um... Um charmezinho. Um toque a mais. Ó. Tirando daqui. Colocando pra isso. Ó. Ela sai super fácil. Não precisa untar. Eu esqueci de falar. Não precisa untar a forminha, tá bom? Porque... Como é empada, já vai muita margarina. Não precisa untar, tá bom? Ó. A gente vai tirando. Vai saindo super fácil. Ainda tá super quente. Acabei de tirar do forno. Foi 20 minutinhos de forno. Depende, né, meus amores? De cada forno. É um forno. Tem uma velocidade... Uns mais alta, uns mais baixa. Olha como ficou linda. Acho que não vai caber nesse. Ó. Tá linda? Tão linda. E a grandona tá aqui, meus amores. Vou pegar aqui. Olha como ficou a diferença da mini empadinha pra empada. Uma pra outra tem diferença, não é isso? Vou colocar agora pra ir. Que é coisa que eu vou... Esse prato aqui eu vou usar pra gente abrir a empada pra vocês verem como ela ficou dentro. Ó. Faça, meus amores, que vocês vão gostar, ó. É muito fácil, prática, rápida e econômica. Muito fácil de fazer. É um lanche que vai bem com suco, com café, com refri. É muito... É muito... Ó. A gente vai abrir agora a nossa empada. Ela ainda tá super quente, ó. Mas vamos lá. Meus amores, a gente vai abrir a nossa empada pra vocês verem como ela ficou dentro. Tcharam. Nossa. Ficou maravilhosa, meus amores. Olha. Olha a massa, a consistência, o recheio. Ficou super, ó. Se desmanchando. Agora, como ela tá muito quente... Agora, tá muito quente. Então, vamos lá experimentar? Tá? Meus amores, tá uma delícia. Muito gostoso. Faço que vocês vão gostar. A minha empadinha, meus amores. Tão servidos? Ui. A mesa aqui fica... Olha, né? Tá zoada. Tão servidos, meus amores? Hum... Comi já metade de um. Vocês estão vendo aí, ó. Como ela ficou. Ficou linda, né? Sim. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Ah, a gente vai bater os parabéns, Sarinha. Então, meus amores. Agora, a gente vai bater parabéns com a pessoa que gosta muito de nós, que nos assiste. É a nossa amiga... Lucilene, que está completando o ano hoje, dia 19 de novembro. Sim. É... Que ela pediu, né? Faz é dia que ela pede, pede e deixou aí. Parabeniza. Então, a gente vai lhe parabenizar, minha linda, pelo seu aniversário. Que é... 19 de novembro. 19 de novembro. Olha, um grande beijo. A gente vai bater os parabéns agora. Parabéns pra você Nessa data querida Com Jesus ao seu lado Muitos anos de vida Um grande beijo, minha linda, pra você e pra sua mãe Ou pra você e pra sua filha Que deixaram nos comentários A gente está pedindo os parabéns de vocês Desculpa aí qualquer coisa Que o senhor venha realizar seus sonhos Que essa data venha se repetir por muitos e muitos anos Que o senhor venha abrir a janela dos céus E derramar as bênçãos e medidas sobre a sua vida Tá bom, minha linda? Um grande beijo, Lucimari Um grande beijo, Lucimari e Lucilene, né? Lucimari e a filha dela E a que está aniversariando É a Lucilene Parabéns, Lucilene Um grande beijo, Lucilene Beijo, minha linda Então, servida você que está completando o ano aí Todas vocês do canal Deixa aí nos comentários O que vocês acharam da minha empadinha Minha empada, ó Faça que vocês vão gostar, tá bom, meus amores? A gente vai finalizar por aqui, né, Sarinha? Sim Olha, eu comi já um pouco da empadinha Então é isso, ó Deixa o gostei, tá bom, meus amores? Aí se inscreva no canal Você que não é inscrito, se inscreva E você que já é inscrito, sejam bem-vindos ao meu canal Quando estiver chegando esse vídeo Que se eu venha colocar a paz, o amor, a união Aí em todos os corações Grande beijo, meus amores Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo E tchau 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 Tchau